A escala cartográfica é uma ferramenta que mostra para o leitor quanto o espaço geográfico foi reduzido para caber ali naquela folha de papel ou na tela do computador, do celular, do tablet, etc, etc. Ela pode se apresentar de duas maneiras. Da escala gráfica, que é aquela reguinha no mapa onde cada centímetro tem um valor em quilômetros, e a escala numérica, que é uma fração que determina quantos centímetros reais estão representados em um centímetro do mapa. Eu não entendi o que é o valor. Por exemplo, para eu representar o mapa do Brasil em uma página de um livro, eu preciso reduzir esse mapa a 37 milhões de vezes, ou seja, um centímetro do mapa do Brasil no livro equivale a 37 milhões de centímetros reais no território brasileiro, ou para 37 milhões na escala numérica. Se você quiser simplificar, um centímetro de mapa é equivalente a 370 quilômetros no espaço. E como eu calculo distâncias através dos mapas? Digamos que no mapa que vimos anteriormente, eu queira saber a distância em linha reta entre Curitiba e Goiânia, e no mapa ele mostra 2 centímetros e meio. Eu sei que a escala do mapa diz ali que 1 centímetro no mapa é igual a 37 milhões de centímetros. Primeiro, vamos simplificar essa proporção. 1 centímetro no mapa é equivalente a tantos centímetros. Precisamos converter centímetro para quilômetro. Lembra lá na quarta série do primário que fazíamos aquela tabelinha para converter as medidas? Colocamos o 37 milhões aqui na casa dos centímetros. E para saber os quilômetros, vamos cortando os zeros até sobrar só a casa dos quilômetros. Para ser mais prático, quando precisamos converter de centímetro para quilômetro, é só cortar 5 zeros do número. Agora a regrinha. Se 1 centímetro no mapa equivale a 370 quilômetros, quanto vale 2,5 centímetros, que é a distância entre as cidades? 370 quilômetros vezes 2,5 vai dar 975 quilômetros. Viu como é fácil? É importante lembrar, pessoal, que para saber as distâncias rodoviárias entre as cidades, é preciso de um instrumento que mede as linhas curvas, o curvímetro. A nossa régua normal só vai medir as distâncias em linha reta, ok? Agora eu saquei! E aí, o que você acha que podemos falar aqui no canal? Deixa aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que sua ideia se transforme em novos vídeos. E não esqueça de clicar no botão de inscreva-se nessa logo aqui do lado e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e... Tchau! Tchau, tchau!